Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula extra do nosso minicurso de drenagem urbana. Nós realizamos o nosso minicurso de drenagem urbana em quatro encontros, cada encontro com duas horas de duração. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, corre, porque elas estão por pouco tempo no ar, ok? Esse minicurso terminou nessa segunda-feira agora e começou na segunda-feira da semana passada. Então, foi uma jornada de oito horas, onde nós tivemos aqui esses encontros. Nós fomos construindo esse conhecimento da drenagem urbana, ok? E eu estou aqui hoje justamente para passar um conteúdo complementar para vocês, que muitos me pediram ao longo desse minicurso. Olha, professor, eu entendi todo o processo aqui da drenagem, mas olha só, eu queria aprender também bacia de detenção de cheias, porque o cliente está me exigindo, porque o órgão está me exigindo, porque a prefeitura está me exigindo, porque eu vejo a necessidade de trabalhar com bacia de detenção de cheias. Então, chegou o momento, seja bem-vindo aqui a essa aula, porque nessa aula você vai aprender a dimensionar uma bacia de detenção de cheias, ok? E para isso nós vamos, obviamente, dar sequência no projeto que nós desenvolvemos aqui ao longo do minicurso, nessa drenagem de loteamento, nós vamos fazer uma análise, então, de detenção de cheias também nesse cenário, ok? Eu sei que talvez você aí já tenha tentado aprender detenção de cheias, amortecimento e sempre bateu na trave, né? Ou nunca ficou tão claro assim para você, para você ter uma segurança e desenvolver esse tipo de projeto, mas aqui hoje você vai entender com um método extremamente simples, para você ter noção, que vai utilizar o próprio método racional para chegar no dimensionamento dessa bacia de detenção. Então, fica aí até o final que você vai entender aí todo o passo a passo para você desenvolver essa bacia de detenção de cheias, beleza? Eu sei que muitos já acompanharam aqui o nosso trabalho ao longo do minicurso, outros estão chegando hoje, outros nem sabiam do minicurso, então fiquem tranquilos, tá? Vou me apresentar para vocês aqui. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo no mercado já há 14 anos, estou indo para o meu 15º ano de atuação, sempre na área de drenagem, de hidrologia, de hidráulica, né? E, basicamente, há três anos atrás, comecei a compartilhar as minhas experiências, a minha bagagem aqui, junto com vocês na internet, através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Então, comecei a compartilhar esse conhecimento, para que você possa realmente dominar a drenagem urbana, faturar R$ 10 mil ou mais nesse mercado, com os seus projetos, com as suas consultorias. Então, esse é o nosso objetivo principal com vocês, ok? Por isso que nós criamos aqui, ao longo desses três anos, muitas aulas, muitos PDFs, muitas planilhas. Hoje nós temos a nossa plataforma de capacitação, nós temos o nosso site barra blog, com diversos artigos gratuitos ali, para você se aprofundar nesse tema da drenagem. Nós temos o nosso treinamento completo de drenagem urbana, que, inclusive, está com as inscrições abertas, tá? Então, por pouquíssimo tempo aí também, mas está com as inscrições abertas. Nós temos a nossa pós-graduação, os minicursos gratuitos, que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos. Então, toda essa movimentação na drenagem, para que você aí, que muitas vezes não teve contato com drenagem na sua graduação, né? Teve ali poucas disciplinas, conhecimento muito raso, muito superficial, que não te dá base para atuar hoje no mercado, tá? Essa que é a realidade. Então, o nosso trabalho vem de encontro a preencher essa lacuna com esse conhecimento prático, tá? Então, esse é o nosso ideal aqui com vocês, beleza? Então, pessoal, eu vou iniciar aqui a nossa... o compartilhamento de tela, e vou primeiro explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui nessa aula, e depois a gente vai seguindo um passo a passo para desenvolver essa análise dessa bacia de detenção, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, estou com a tela compartilhada. Então, ao longo aí do nosso mini curso de drenagem urbana, nós basicamente desenvolvemos aqui esse projeto, né? Esses dimensionamentos de sarjeta na lateral da via, da boca coletora, da rede de drenagem. Nós entramos também no software Swim e desenvolvemos toda a modelagem aqui hidrológica e hidrodinâmica aqui dessa primeira rua, né? Então, nós fizemos todo um trabalho já desenvolvido nas últimas quatro aulas aí, na verdade, nas quatro aulas do mini curso, tá? Então, toda essa etapa aqui foi vencida. Agora, olha só, um ponto muito importante para a gente entender onde que a gente está colocando o pé aqui, pessoal. Imagina que isso daqui é um novo empreendimento, ok? É um novo loteamento aí na sua cidade, no seu bairro, onde você está morando, no seu estado, né? Então, uma nova implantação aí de loteamento, ok? Só que antes de ser implantado esse loteamento aqui, essa área era uma área 100% natural, ou seja, só tinha mato aqui, né? Só tinha mato. Não tinha casa, não tinha lote, tinha nada. É só mato, só mato, só mato, tá? E o fato é que quando você estiver fazendo o seu projeto também, para uma implantação futura, essa área que você vai estar estudando, possivelmente vai ser somato também. Vai ser uma área natural, área primitiva, ok? Então, olha só. Quando você olha para esse cenário, né? De área primitiva, você entende o seguinte. Você entende que nessa área primitiva, essa área verde, quando chovia sobre essa área verde, o que acontecia com essa água da chuva? Uma parte dessa água da chuva infiltrava no terreno e uma parte, muitas vezes pequena, né? Escoava superficialmente. Por quê? Porque se é uma área verde, é uma área permeável, né? A parcela de infiltração tende a ser considerável, tende a ser grande, tá? Obviamente que tem tipos e tipos de solo, né? Se for uma laje de basalto, também não vai infiltrar, né? Convenhando. Se for uma argila dura, rígida, também não vai infiltrar. Mas fugindo desses extremos, né? A parte dessa água vai ter uma bela de uma infiltração. E a parte que não infiltrou, não evaporou, não foi interceptada, etc., vai gerar o escoamento superficial, ok? Mas aí nós temos um certo balanço, olha. Bastante infiltração e pouco escoamento, tá? Isso daqui no cenário pré-urbanização, cenário primitivo, ok? Beleza. Só que o nosso projeto precisa contemplar já todas essas modificações dessa área. Como assim? Olha só. Eu não posso projetar as minhas redes de drenagem considerando a área como primitiva. Por quê? Porque essa área verde vai dar lugar a um loteamento. E o loteamento, mesmo que tenha ali uma parcela verde de infiltração, vai aumentar bastante a parcela impermeável dessa área. E aumentando bastante a parcela impermeável, nós teremos mais o quê? Mais escoamento superficial. Se a minha área agora está mais impermeável, quer dizer que vai ter menos infiltração e mais escoamento, ok? Então, se eu projetar as minhas redes, sarjeta, para o cenário pré-obra, já vai estar fadado ali a dar problema. Por quê? Porque vai chegar muito mais escoamento nos meus dispositivos do que foi projetado. Por isso que eu tenho que projetar já vislumbrando esse futuro daquela área. Vislumbrando já o loteamento em pleno funcionamento. Com as casas, com as ruas, com telhados, com calçado, tudo. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que você tem que estar muito atento aí no seu projeto, dos cenários que você vai estar modelando e dimensionando, ok? Beleza. Então, eu consigo ver que eu tenho o cenário 1, que é primitivo, natural, verde, bastante infiltração, pouco escoamento. E eu tenho o cenário 2, que já é um cenário urbanizado, ok? Pós-urbanização ali no caso, né? Pouca infiltração e muito escoamento. Ok? Então, percebeu que tem a diferença dos dois cenários, tá? Bom, beleza. Então, eu vou projetar para o cenário pós. Mas, se eu projetar as redes de drenagem, as minhas sarjetas, as minhas bocas coletoras, todos os dispositivos aqui dessa área para o cenário pós, o que vai acontecer, ó? Vamos pegar aqui, ó, nesse ponto final aqui de deságua, né? Como eu corro, tá? Imagina que você tem aqui um cenário primitivo e depois você tem o cenário urbanizado. O que vai acontecer nessa saída aqui, ó, da drenagem? Bom, no cenário primitivo, eu vou ter uma vazão, né? Gerada por esse escoamento superficial direto, mas uma vazão de pico ali baixa, né? Por quê? Porque é pouco escoamento. Grande parte da água de chuva infiltrou no terreno, porque o terreno é verde, é natural. Então, vai ter um escoamento? Tá, vai ter um escoamento, mas uma parcela pequena, uma vazão de pico ali, ó, pequenininha, que vai chegar nesse córrego aqui, ok? Agora, olhando para o cenário pós-urbanização, o que vai acontecer, pessoal? Essa vazão de pico aqui, ela tende a aumentar, né? Então, aquela vazão que eu tinha anteriormente, pequena, do cenário primitivo, ela tende agora a ser uma vazão bem maior, né? X vezes maior, tá? E isso daí pode gerar um impacto na minha bacia geográfica. Por quê? Porque, imagina só, se eu tenho toda uma área verde, agora olhando para uma esfera macro, né? Na minha macro bacia, minha bacia geográfica, olhando para uma esfera macro, né? Se eu tenho toda a minha bacia geográfica verde, vamos pensar nesse cenário, e de repente começa uma área verde virar cinza, outra verde virar cinza, outra verde virar cinza, e assim eu estou tomando toda a minha bacia geográfica e transformando o meu cenário de verde para cinza, o que vai acontecer? Essas vazões vão aumentar exponencialmente. E as minhas drenagens naturais, os meus córregos, os meus canais, as pontes que foram projetadas já no passado, os bueiros, não vão mais suportar. Por quê? Ele foi projetado para um cenário. Se esse cenário está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, vai chegar um ponto que a minha ponte não suporta mais. Por exemplo, aqui eu tenho um córrego, né? Imagina que nesse córrego aqui, deixa eu simular o seguinte, imagina que aqui na sequência desse córrego, eu tenho uma ponte aqui. O que vai acontecer? Essa ponte tem que veicular toda a vazão que vem de montante, só que essa parcela aqui da área mudou bastante a vazão, aumentou bastante. Então, pode ser que essa ponte aqui comece a não suportar mais a vazão que vem a montante. E a gente começa a ver os problemas de transbordamento da calha, do rio. O rio não suporta mais a vazão, porque a vazão que vem agora é muito grande, então ele transborda. Chegou numa ponte, passa por cima da ponte. A gente começa a ver esses problemas com esse efeito cascata. E como que a gente pode trabalhar para minimizar esse tipo de problema, para a gente olhar com mais cuidado para isso? Nós podemos propor aqui um reservatório de detenção de cheias no final do nosso loteamento. Então, o que é um reservatório de detenção de cheias? Uma bacia de detenção, tá? É justamente uma bacia mesmo, né? Normalmente ela é escavada, ok? E essa bacia, ela vai receber toda a água que vem do loteamento, todo esse escoamento que vem do loteamento, ok? Vai ocorrer um amortecimento dessa vazão dentro da bacia, vai ter uma saída de vazão dessa bacia controlada, que vai liberar para o córrego uma vazão de pico menor, ok? Ao invés de chegar no córrego com aquela vazão gigante de pico, não. Chega na bacia, amortece a vazão de pico, reduz a vazão de pico, tá? E descarrega no córrego uma vazão de pico pequenininha. Similar, inclusive, ou muitas vezes igual, à vazão que você tinha de pico no cenário pré-urbanização, antes da urbanização. Percebe a dinâmica da coisa? Então, essa bacia de detenção de cheias tem que cumprir com esse papel. Qual o papel, professor? De amortecer a vazão que chega do loteamento, reduzir essa vazão de pico e entregar para o córrego ajusante uma vazão de pico menor, para não impactar lá na ponte, não impactar na própria caída do córrego, no bueiro que está ali ajusante, tá? Então, dessa forma, você tem uma mudança de uso e ocupação do solo, do cenário verde primitivo para um cenário cinza loteamento, né? Mas você busca um impacto zero hidrológico, zero, vamos falar, né? Próximo de zero ali, né? Impacto próximo de zero hidrológico com essa bacia de detenção, buscando reduzir essa vazão de pico, né? E trazendo essa nova vazão de pico para o mesmo nível da vazão de pico que você tinha do cenário anterior, do cenário pré-urbanização, ok? Percebe a necessidade dessa bacia? Hoje em dia, difícil o órgão público que não vai te exigir, né? Uma detenção de cheias na saída de um empreendimento. Hoje em dia tem a lei das piscininhas em São Paulo, tem os piscinões para macro-delenagem, né? Tanques de retardo, bacias de detenção, bacias de retenção, né? Então existem N dispositivos que visam justamente amortecer essa vazão de pico. Então, pessoal, esse dispositivo de detenção, ele vai estar te acompanhando ao longo de toda a sua carreira na drenagem. Então, assim, se você quer atuar com a drenagem, quer dar os primeiros passos na drenagem, você precisa dominar o básico do básico do básico de detenção de cheias, ok? Por que eu falo o básico do básico? Olha só, aqui nós vamos ver um método bastante simplificado, tá? Onde todo mundo aqui vai entender, ok? Como fazer essa estimativa de volume da detenção de cheias. Mas é uma casquinha do iceberg, né? Porque existem N métodos para você desenvolver a sua bacia de detenção. Métodos mais simples, métodos mais completos, métodos que fazem um balanço hídrico do que está entrando e está saindo de água, né? Softwares que fazem essas modelagens. Então, existem várias formas mais apuradas, mais sofisticadas, que vão, obviamente, elevar o seu nível técnico, elevar o seu reconhecimento no mercado, né? Quando você aprender essas técnicas e apresentar esse resultado para os seus clientes, que com certeza vão ficar hiper satisfeitos e vão poder te indicar para outros futuros clientes, existem várias técnicas que podem elevar a sua régua, tá? Então, nessa aula, aqui a gente vai ver o método, acho que um dos mais simples para todo mundo entender, mas entenda também que é uma casquinha do iceberg, tá? Nós temos ali métodos mais completos, né? Justamente para avançar com o projeto executivo, né? Para avançar com uma visão mais passo a passo do que está acontecendo no reservatório, esse balanço hídrico, uma análise de routing, né? Então, é um universo à parte. Por exemplo, aqui nós temos, dentro do treinamento completo de drenagem urbana, é tanto um universo à parte que a gente criou um módulo só para reservatório de detenção, ok? Então, aqui você vê desde os métodos expeditos, que são métodos mais rápidos, mais estimativa, para você já sair com um resultado ali em mãos e até fazer um estudo de viabilidade, olha, precisamos desse volume, dessa área, tem essa área, tem esse volume na região, né? Então, uma análise estimativa. Aqui a gente explica também a diferença de detenção com D de dado, com retenção, com R de rato, tá? Aplicamos aqui alguns métodos expeditos, mostramos aqui as equações, resolução de problemas, exemplo no Excel, para você entender certinho. E aí nós passamos também para métodos mais avançados, que são conhecidos como método de routing, né? E aí nós temos alguns métodos aí que são bastante apropriados para esse tipo de reservatório, para esse tipo de bacia. E vemos também aqui as simulações dentro dos softwares mais utilizados hoje aí no dia a dia da desenagem, como é o caso aqui do REC HMS, por exemplo, né? Então, dentro do REC HMS, a gente consegue avaliar esses resultados de amortecimento de cheia, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma avaliação de amortecimento de cheia realizada no REC HMS de um reservatório. Então, olha só, esses hidrogramas aqui é o que nós buscamos, né? Então, perceba que eu tenho um hidrograma de pico maior, que é esse tracejado, que é o hidrograma que chegaria, né? No meu ponto de usante sem o reservatório, né? Então, aqui eu tenho uma vazão de pico, ó, de aproximadamente 13 metros cúbicos por segundo se eu não trabalhar com o reservatório. E esse outro hidrograma com a linha contínua já é um hidrograma que eu trabalharia com o meu reservatório. Então, de 13 metros cúbicos por segundo, a gente consegue amortecer aqui para uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo trabalhando com reservatório de detenção de cheias, tá? Então, isso daqui é explicado aqui dentro desse módulo aqui de reservação e detenção de cheias, ok? Então, a gente vai ver os softwares, ver os métodos, as equações, no Excel, né? Então, existe aí uma infinidade aí de aplicações, ok? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Tendo essa contextualização realizada, vamos avaliar o seguinte, eu teria um cenário pré-urbanização onde eu não tenho loteamento, só tem aqui o limite do loteamento para a gente saber a área certinho, né? Mas tem aqui, não tem as ruas, não tenho nada, né? Tem aqui o cenário inicial e aqui já com o cenário já urbanizado, ok? Então, temos esses dois cenários aqui. Bom, como que nós vamos fazer, então, para determinar esse volume de detenção de cheias? Então, eu separei uma planilha de Excel, tá? Que é essa planilha aqui, ok? Essa planilha, pessoal, nós vamos deixar aí disponível dentro da nossa plataforma de capacitação sobre as águas, né? Que é justamente a plataforma que está ancorada aqui o nosso treinamento completo de desenagem urbana. Dentro da plataforma, quando você ingressa para o treinamento completo de desenagem urbana, você tem acesso também as planilhas de cálculo, né? Aqui nós temos 81 planilhas de cálculo, agora 82, né? Planilhas de cálculo que estão disponíveis aqui, tá? Então, dessas 82, nós vamos disponibilizar essa planilha aqui também de volume de bacia para quem ingressar aí na plataforma, né? E no treinamento completo, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, né, pessoal? Extração de dados do nosso cenário inicial. Então aqui nós temos que ter em mãos comprimento, cota inicial, cota final, área, coeficiente de runoff e o nosso tempo de recorrência. Então, comprimento, vou pegar o comprimento do meu Talvec, então relembrando, né, ponto mais distante aqui do exutório até chegar no meu exutório, o caminho mais demorado, né, para fazer esse percurso e esse caminho aqui ele tem uma extensão de 348 metros, tá? Então vou colocar aqui 348 metros, ok? E a cota inicial, né, vamos ver aqui a cota inicial, é 587,50, né, tendo em vista que essa curva de nível aqui é 586, 587 e 50, né? Aqui acho que está faltando uma curva de nível, acho que eu apaguei ela sem querer, deixa eu copiar desse outro exemplo aqui, ó, que é 587, essa daqui, então 587 e 50, né, então essa curva de nível é a 587, só checar aqui com vocês, 587, beleza, e aqui 587,50, então vamos voltar na planilha, 587,50, e a cota final, né, pegando o final aqui do meu talveg, 573,80, 573,80, então com isso eu já tenho um desnível calculado pela planilha, já tenho uma declividade, né, tanto em metro por metro como em porcentagem, e já tenho aqui também o desnível, tá? Então tem essas duas informações. agora ele pede para mim a área, né, então essa área aqui verde, que ainda está verde, sem urbanização, é uma área de 62.635 metros quadrados, eu vou colocar aqui 62.635, e agora ele me pede um coeficiente de runoff, então olha só, nós estávamos utilizando no minicurso essa tabela aqui da Prefeitura de São Paulo, que correlaciona o coeficiente de runoff com essas definições de edificação densa, edificação não muito densa, edificação com pouca superfície livre, edificação com muita superfície livre, subúrbio, né, e aqui nós temos uma área que é basicamente primitiva, né, matas, parques, campos de esporte e tudo mais, tá? Esse coeficiente aqui ele é bem baixinho, ponto 05 é extremamente baixo, tá? Então vamos utilizar aqui um ponto 2 aqui, em favor das seguranças, até um ponto 25, ponto 3, né, seria mais ou menos uma faixa nesse valor, né, que nós vamos atuar. Então aqui, seguindo essa tabela da Prefeitura de São Paulo, eu vou adotar um coeficiente de runoff de ponto 2, ok? E o meu tempo de retorno, né, vamos seguir ainda com o tempo de retorno de 10 anos, que é o que nós utilizamos também no nosso minicurso, tempo de retorno de 10 anos, beleza? Show! Então agora nós vamos seguir com os cálculos de tempo de concentração do cenário pré, e aí nós estamos aplicando a equação de Kirch, e chegamos aqui no tempo de concentração de 6 minutos, arredondando aqui para 10 minutos, sendo que 6 minutos é menor do que 10 minutos, então estamos trabalhando com um tempo mínimo aqui, ok? Beleza, tempo de concentração. depois de calcular o tempo de concentração, definir o coeficiente de runoff, definir o nosso tempo de retorno, aí nós vamos calcular a nossa intensidade de chuva, ainda para a cidade de Piracicaba, né, aqui os nossos parâmetros já extraídos do software plúvio, que nós vimos ao longo do minicurso, a equação também com o shape aqui já montado, né, lembrando que K, A, B e C são os parâmetros aqui da região extraídos do plúvio, TR é tempo de recorrência, que é 10 anos, e o T minúsculo é o tempo da duração da chuva, que para o método racional vai ser igual ao tempo de concentração, que nesse caso é 10 minutos, ok? Então, com isso, nós calculamos aqui a intensidade de chuva de 154,8 milímetros por hora, tá? Agora nós vamos calcular a vazão, então, a vazão aplicando o método racional vai ser C vezes I vezes A, ok? O C é o coeficiente de runoff, o I é a intensidade de chuva, o A é a área de contribuição, então o C nós já temos aqui em cima que é ponto 2, ok? O I, que é a intensidade de chuva, acabamos de calcular, 154,8. O A, que é a área, vai ser 62.638 metros quadrados já transformado aqui em metros cúbicos, então perceba que na equação estou dividindo aqui para transformar para quilômetros quadrados, falei metros cúbicos, né? Já transformado em quilômetros quadrados, tá? Então a área aqui na nossa equação do método racional precisa estar em quilômetros quadrados. A informação que eu extraí do meu projeto estava em metros quadrados. Então nessa equação eu basicamente fiz a divisão da área para inserir o valor em quilômetros quadrados, ok? Beleza, então com esse cálculo nós chegamos numa vazão de projeto de meio metro cúbico por segundo, tá? Então no cenário pré-urbanização chove nessa região, infiltra água, vapor e tudo mais, e agora o escoamento que vai chegar aqui no esotório, né? Vai gerar uma vazão de pico de 0.5 metros cúbicos por segundo, ok? Beleza, então a primeira etapa aqui já está feita. Segunda etapa, pessoal, cenário pós-urbanização, tá? Então nós estávamos avaliando esse cenário pré e agora nós vamos avaliar esse cenário pós, beleza? Como que nós vamos avaliar? bom, extração de dados, então vamos lá, comprimento, o comprimento do Talveg seria esse daqui, né? Vamos pegar o comprimento exato aqui, né? Então da calçada, aqui para minha sarjeta, para ver que eu peguei um pouco fora aqui, que eu vou dar uma arredondadinha, tá? Então aqui da boca coletora, para o meu PV, do PV ele desce até chegar nesse PV aqui, desse PV ele desce até esse daqui, esse e aí vem aqui para o ponto final da minha área. Então esse é o meu Talveg mais extenso, mais demorado aqui de percurso da água, que vai me dar uma extensão de 481 metros, vou arredondar para 482, tá? Então 482 metros. Qual que é a cota inicial, pessoal? Aí as cotas são basicamente as mesmas, né? 5, 8, 7, 50. 5, 8, 7, ponto 50. E a cota final aqui, 5, 7, 3, 80, né? Se eu não me engano, 5, 7, 3, 80, que é o mesmo ponto final que eu tenho aqui, né? Então 5, 7, 3, 80. Beleza? Nossa área vai ser a mesma área, então posso até copiar aqui, ó, da coluna anterior. O nosso tempo de retorno de recorrência também vai ser igual ao anterior, eu posso até copiar. Se eu comparar a banana com banana, né? e aí eu tenho aqui o meu coeficiente de runoff. Agora, como eu já estou contemplando a minha área urbanizada, então eu vou considerar o coeficiente de runoff que eu estava adotando no minicurso, que era ponto 8, né? Então, vou colocar aqui como ponto 8, beleza? Então tá, então extração de dados aqui já realizada, agora a gente vem para tempo de concentração. Ainda aumentou aqui o tempo, mas ainda não deu 10 minutos, né? Então ainda estou adotando 10 minutos como mínimo, ok? De tempo de concentração. Então runoff, tempo de recorrência, intensidade de chuva. Aqui também não temos muita mudança, por quê? Porque é a mesma cidade, é a mesma área, né? O nosso tempo de recorrência é igual, a nossa duração da chuva é 10 minutos, então não tem mudança na intensidade. Resumindo, tem uma intensidade de 154,8 metros cúbicos milímetros por hora, tá? Eu estou pensando na vazão, né? Então intensidade de 154,8 milímetros por hora, ok? Beleza. E por fim, vou calcular agora a minha vazão, né? Já contemplando o cenário urbanizado. Então nesse caso, C vezes I vezes A, mesmo método racional, o C agora vai ser 0,8, né? O I vai ser a intensidade de chuva, que é 154,8, e o A vai ser a nossa área de contribuição, né? Já convertida aqui em quilômetros quadrados, ok? Então, com essa conta, pessoal, nós temos uma vazão aqui, de 2,15 metros cúbicos por segundo, tá? Lembrando que a vazão no cenário pré era de meio metro cúbico por segundo, e aqui já é 2,1 metro cúbico por segundo. Quatro vezes, é três vezes maior, né? Quatro vezes maior ali, né? Basicamente, tá? Então nós temos esse aumento de vazão devido a essa mudança que nós temos da ocupação desse terreno. Antes nós tínhamos um terreno natural, agora nós temos um terreno já trabalhado, já com edificações, já com loteamento, ok? Beleza, então, com essas duas informações de vazão de pico do cenário pré e pós, nós podemos, então, aplicar aqui um método expedito, né? para determinar um volume estimado no nosso reservatório. E como que a gente faz isso? Vou na abinha aqui de volume e olha só, eu tenho aqui dois hidrogramas, tá? O hidrograma azul é o hidrograma gerado pelo cenário pré-urbanização, tá? Que gera aquela vazão de pico lá de 0,5 metro cúbico por segundo, ok? O hidrograma laranja já é o hidrograma do cenário pós-urbanização. Então, já é um cenário que nós temos ali uma vazão de 2,15 metros cúbicos por segundo. Então, perceba o delta que foi criado de vazão devido à ocupação do solo, devido ao loteamento, ok? Então, a gente consegue ver claramente a diferença aí das vazões de pico, ok? Certo, então, com essa informação, como que a gente vai então estimar, né, o nosso volume aí para o reservatório de detenção? Nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui essa equação, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó, essa equação aqui, pessoal, ela está no livro, né, de controle de cheias, deixa eu ver o nome certinho, dezenagem urbana e controle de enchentes, tá? Esse livro aqui, ó, tá? do Aloysio Canholi e daí do Estúdio. E aí, está na página, página 169, essa página aqui, 169, tá? Então, aqui está como método do histograma da fórmula racional, ok? Então, como funciona essa equação? Eu tenho na equação aqui, vazão de pico, né, o A é de after, né, ou seja, depois, né, e o B é de before, antes. Então, vazão de pico depois de urbanizado, menos vazão de pico antes da urbanização, vezes tempo de concentração antes da urbanização, ok? Então, essa equação que nós vamos estimar esse volume aí de detenção de cheias. O que que ela faz basicamente, pessoal? Imagina que nós tínhamos lá um volume que foi escoado no cenário 1, tá? E um volume bem maior que foi escoado no cenário 2. A diferença entre esses dois volumes é justamente o que nós teremos que ter de volume no nosso reservatório, tá? Então, a dinâmica é basicamente essa aqui, que tá no livro também, ó, olha só o isograma que tá aqui, ó, tá? O isograma mais achatado, baixinho, é o isograma já amortizado, é o cenário anterior, né? O isograma mais agudo, mais alto, é o cenário posterior, já a urbanização. E a mancha que nós temos aqui, a hachura, é justamente o volume da diferença entre cenário 1 e cenário 2, que nós teremos que criar, então, esse volume como amortecimento, ok? Então, utilizando aqui os valores da vazão de pico anterior, vazão de pico, é, antes, né, da urbanização, depois da urbanização, e o tempo de concentração também, nós chegaremos no volume de 969,61 metros cúbicos, então, esse é o volume necessário para o seu reservatório, ok? Agora, esse reservatório, ele pode conter uma geometria retangular, né, ou seja, as paredes do reservatório, uma contenção, um muro de arrimo, em todo o perímetro do reservatório, ou você pode propor um reservatório, que é mais barato, com o formato aqui, trapezoidal, ou seja, com as paredes aqui do reservatório, né, taludadas, né, como está nesse desenho aqui, ok? Então, o formato trapezoidal, ele, muitas vezes, favorece na manutenção, acesso para manutenção, né, acaba sendo mais barato, porque você elimina qualquer muro de arrimo, né, do perímetro, né, então acaba sendo bastante aplicado esse formato, tá? E aqui nós temos algumas recomendações, por exemplo, desse reservatório, que foram, aí a referência é o manual SWIM, né, que é um software de modelagem, que nós vimos aí no minicurso, então aqui nós temos uma referência do manual do SWIM, né, onde nós temos algumas equações para determinar essas dimensões aí desse reservatório, ok? Então nós temos ali o L1, que é o comprimento de base do reservatório, nós temos o L2, que é o comprimento superior aqui, da borda externa do reservatório, nós temos aqui o L3, né, que é a largura de base do reservatório, nós temos o L4, que é a largura superior do reservatório, ok? E nós temos o H1, que é a altura do reservatório, e o que está sendo indicado aqui é um reservatório bem deitado, né, 4 para 1, ok? Então, para a gente calcular essas dimensões, nós temos aqui, inclusive, as equações que levam em consideração essa geometria, e aqui embaixo nós temos um passo a passo para você determinar aí essas dimensões, cumprindo com o volume necessário de 970, arredondando aqui metros cúbicos. Então, como funciona? Já deixamos pronto aqui, né, L1, L2, L3, L4, L5, quer dizer, L1, L2, L3, L4 e H1, né, foi no ritmo aqui, né? Então, o que a gente vai ter que definir aqui somente, pessoal? Eu vou definir a altura do meu reservatório, e subentende-se o seguinte, quanto mais profundo o reservatório, menos área em planta ele vai ocupar, porque se eu estou trabalhando com volume, quanto mais profundo, né, menor em planta ele fica, porque eu tenho mais volume pela profundidade. Quanto mais raso, mais área, né, ele teria que pegar ali na minha planta. Então, por exemplo, se eu trabalho com um reservatório muito rasinho, né, de 50 centímetros, provavelmente, né, a área que ele pegaria seria uma área bem maior, né, algo nessa linha, assim, ou mais, então pega uma área grande aqui, tá? Eu estou trabalhando com um reservatório de um metro e meio de profundidade, ok? Um metro e meio de profundidade. Então, com um metro e meio de profundidade, eu coloco no H1 aqui um ponto 5. A primeira definição, para a gente fazer algumas simulações, tá? E o L3, né, isso aqui ele é calculado. A partir do L3 calculado, aí nós temos todos os outros parágrafos, parâmetros seguindo essas equações, ok? Então, o que eu tenho que definir inicialmente é o H1, que vai ser essa profundidade, e aqui a gente faz uma análise, né, de corte, aterro, movimentação de terra, espaço disponível no loteamento, né? Então, às vezes é interessante fazer uma escavação mais rasa, mas às vezes essa escavação mais rasa gera uma área muito grande, e aí não tem esse espaço no loteamento, então acaba tendo que fazer uma escavação maior, mais pontual, mais profundo, então, é, ah, tem a escavação mais rasa, aqui não vai ter muita manutenção, então para muito o sedimento, daqui a pouco o reservatório deixa de existir, então, são algumas variáveis que a gente leva em consideração, né, mas o ponto principal é que a altura vai estar totalmente atrelada ao volume, então, quanto mais profundo, menor a área em planta, quanto mais raso, maior a área em planta. Então, defini aqui o H1 como 1,5 inicialmente, e o L3 eu vou calcular. Como que a gente vai determinar o L3? Olha só, eu tenho a equação aqui, então, do volume final, que é essa equação que está aqui no manual do Swing, né? Já coloquei ela aqui embaixo, pegando todas as geometrias do reservatório e tudo mais. Agora, para eu saber o meu L3, eu vou utilizar o GoSick aqui, né, o atingir meta do Excel. Então, como que vai funcionar? Vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês, ó, tirar um pouco o zoom, e vou fazer o seguinte, vem aqui em data, tem até uma colinha aqui para vocês, tá? Data, aí vem aqui em GoSick, e ele vai falar assim, ó, qual a célula que você quer como resultado aqui, né, setar como resultado. Então, eu vou colocar aqui, essa minha célula aqui, de volume final, agora você quer qual o valor que chega nessa célula? Eu quero esse valor aqui, ó, de 9, 69, 61. Eu vou arredondar para 970, tá? Para ficar mais fácil, ok? Mas é esse valorzinho aqui de cima, que eu já calculei, tá? Pela equação do racional lá. E agora você vai mudar qual célula, né, para chegar nesse resultado. Eu vou mudar a célula L3 aqui, tá? No caso é a B34, mas é a minha dimensão L3. Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Eu quero que esse resultado dessa célula seja igual a esse daqui, tá? Mudando o meu L3 aqui, ó, que é essa dimensão, que é a minha largura de fundo. Ok? E aí eu vou clicar aqui em OK. Aí ele vai rodar aqui para mim, e já vai calcular o meu L3 como 13. Tá? Como já estava calculado, né, vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que eu estou começando do zero, eu dei um chute de L3 aqui de 5, tá? E aí faço o mesmo processo, ó. Vou seek, vou pegar esse daqui, né, eu quero que o valor seja 970, e eu quero que mude aqui essa célula aqui. Aí quando eu dou um play, ele basicamente vai rodando vários testes, e chega aqui no meu L3, né, igual a 13 metros. Ok? Se o meu L3 aqui é igual a 13 metros, eu já tenho o meu L1, né, porque o meu L1 é 2 vezes L3, então já vira 26. Eu tenho o meu L2, porque o L2 é L1 mais 2 vezes 4 do H1, né, então já tenho o H1 aqui também, tenho o L2. E eu já tenho o L4 também, que é L3 mais 2 vezes 4 vezes H1, então já tenho o L4 também. Então já tenho essas dimensões, e aí eu consigo, então, projetar o meu reservatório. Então olha só, aqui na planta, né, ele está projetado com essas dimensões, tá? Então eu tenho aqui o meu L3, como 13 metros, tá vendo a largura do fundo. Aí eu tenho aqui o meu L4, que é a largura da boca superior, que seria 26 aqui, ó, L4, 26. Aqui eu, como eu arredondei um pouco para cima, né, deu 26, ó. 26, tá? Depois eu tenho aqui também o meu L1, que é o comprimento de base, que é 26, aqui como 26. E eu tenho aqui também o meu L2, né, que é o comprimento do topo, como 38. E aqui como 38, um pouquinho mais também que eu arredondei. Então, pessoal, esse daqui é um reservatório, né, que teria esse volume, justamente da diferença do cenário pré e cenário oposto, para toda essa região. Então, a drenagem desse loteamento aqui, né, que vai gerar esse escoamento percial, deveria ser direcionado para esse reservatório, com esse volume mínimo, tá? Porque, comumente é colocado ainda uma borda livre, né, é feita uma análise para o reservatório para um TR de 25 anos, ou 50 anos. Então, são algumas análises complementares, né, que não vai caber aqui nessa aula, né, mas que são extremamente necessárias também. Tá, pessoal? Porque aqui, se você fizer o reservatório no gargalo, qualquer gotinha a mais de água que chover ali, transborda. Então, você tem que deixar uma segurança a mais no reservatório, testar o reservatório para TRs maiores, né, porque você acaba criando um acúmulo de água ali, que se tiver algum tipo de ruptura, pode gerar um dano muito grande e ajusante. Então, testar ele para TRs maiores, projetar um vertedor de crista, descarregador de base. Então, são pontos extremamente necessários e complementares a essa aula aqui, né, que a gente não consegue abordar tudo isso aqui dentro dessa aula, mas nós temos, basicamente, dentro do treinamento completo aqui de drenagem urbana, o módulo específico, né, de reservatório, como eu tinha comentado, e aqui a gente vê todo esse passo a passo, né. Então, vertedor de crista, descarregador da base, olha como é importante, né. Aqui nós estamos olhando para uma foto do cenário. Vazão de pico, cenário anterior, vazão de pico, cenário pós e um volume, né. Então, algo estático, tá. Mas, na prática, não é algo estático, né. Nós temos um ideograma que chega, a variação da vazão, né. Então, é um regime não permanente. Então, chega a vazão no reservatório pouco a pouco, chega uma vazão de pico, diminui. Agora, como que essa vazão vai se comportar no reservatório? Como vai funcionar o descarregador de fundo? Vertedor de crista? Quanto que sai de água? Quanto que vai chegar? Então, toda essa análise complementar, você vai precisar fazer uma análise de routing, tá, que é justamente o que nós temos aqui no módulo 10 do nosso treinamento completo. Inclusive, no Excel, utilizando o REC HMS, estão aprofundando nesse quesito para vocês, ok? Ah, professor, mas isso aqui, eu não vou ter tempo de mexer com isso, que vai ser muito... Galera, como eu disse na aula 3 ou 4, né, o mais difícil para vocês foi estar no mini curso. Porque ali a gente colocou um horário, né, fixo para vocês, todos os dias lá, 8 horas da noite, né, então não tinha muita flexibilização. Agora, dentro do treinamento completo, você tem a flexibilidade para ajustar na sua rotina, tá? Então, olha, para mim é mais fácil estudar 15 minutos por dia, que seja, ou pegar um sábado de manhã e dar uma maratonada em algumas aulas, né? Então, você tem ali 57 horas ao longo de mais de 8 mil horas que você tem no ano para você encaixar. Então, se você não tiver essa fraçãozinha ali de menos de 0,7% para dedicar aí para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né, para você conseguir se estabelecer no mercado, crescer, ter reconhecimento, trazer mais renda, buscar sua estabilidade, se você não tem esse 0,7%, essa fraçãozinha ao longo de um ano, aí realmente fica muito complicado, tá? Muito complicado. Então, assim, você tem total flexibilidade porque as aulas, elas são gravadas, né? Todas as aulas aqui que nós temos dentro do treinamento, todas elas são gravadas. Então, você consegue acessar 24 horas por dia, 7 dias a semana. E o melhor de tudo, pessoal, você tem aqui como tirar todas as suas dúvidas. Ontem mesmo eu fiz uma postagem que a gente já bateu aqui, ó, 5.240 dúvidas que nós já respondemos, tá? Então, aqui já está zerado aqui a não lida, né? Que todo dia a gente responde os alunos aqui. Então, qualquer dúvida que você tenha ao longo do seu projeto, é aqui que você vai ter um suporte para te auxiliar, para te esclarecer o caminho, né? E realmente te ajudar, tá? Porque quando você pega os projetos, Ah, vou desenvolver o projeto aqui de detenção. Ok, mas aí que tipo de dispositivo que eu vou colocar de descarregador de fundo? Como calcular ele? Vertedor de crista? Como que eu faço o meu projeto? Tudo isso daqui a gente consegue te auxiliar, tá? Além do que, né? Além do nosso suporte aqui oficial, os nossos grupos de networking, de alunos, a galera ajuda demais, demais, demais. Então, a gente tem engenheiros do país inteiro lá, que contribuem com experiência, com oportunidades, né? Então, se você está buscando sua primeira oportunidade na drenagem, lá é o melhor lugar, porque lá o pessoal manda as oportunidades. Ó, precisa de gente para isso, precisa de daquilo, vamos fazer uma parceria nisso. Então, se você está buscando oportunidades, os grupos de networking, no caso, o nosso grupo aqui, é a melhor chance aí para você iniciar, tá? Até porque, você fazendo o treinamento completo, né? Você recebe aqui uma validação do próprio MEC, porque esse treinamento, ele é validado pelo MEC, tá? Então, você recebe um certificado aí, depois de conclusão, quando você terminar o treinamento, com o certificado lá, validado pelo próprio MEC, ok? E essa planilha que nós estamos mostrando aqui para vocês, pessoal, essa planilha vai ser a nossa planilha número 83, que vai estar aqui na nossa plataforma, né? Lembrando que se você quiser ingressar para o treinamento completo de drenagem urbana e adquirir todos os treinamentos da plataforma que nós temos aqui, num pacote só hiper promocional, né? Pagando basicamente 10% do que vale aqui os treinamentos, né? Você consegue fazer isso, né? Até sexta-feira, tá? Passou de sexta-feira, acabou as inscrições, não tem mais como se inscrever, ok? Então, existe uma forma de você entrar para o treinamento completo e ainda adquirir todos os treinamentos aqui, se você quiser, por um preço hiper promocional. A página de inscrição tem o botão laranja, você clica, quando vai fazer a sua inscrição, tem um checkbox ali, onde você consegue escolher, né? A plataforma em adicional, tá? A sua aquisição do curso. Então, aqui dentro da plataforma, na aba de planilhas, você vai ter acesso a 83 agora, né? Planilhas aí de cálculos hidráulicos, de desenagem, de rede, dissipador, hidrológicos e por aí vai, né? Tudo que você vai poder utilizar no dia aí, no dia a dia com bastante praticidade aí, ok? Além disso, né? Nós temos aqui também disponível, dentro da plataforma, uma biblioteca interna com diversos artigos aqui, materiais complementares, tá? E dentro desses materiais, nós temos também os nossos desenhos aqui, os nossos blocos de detalhamento para projetos, justamente para você avançar aí, né? E ter mais recursos para detalhar os seus projetos e elevar aí o seu nível técnico também, ok? Então, pessoal, deixando aqui uma mensagem aí final para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido aqui, né? Como estimar esse volume de detenção, tenham entendido também qual a necessidade da bacia de detenção de cheias, né? Como ela é necessária nos projetos, ok? Você que vai se aprofundar nessa área, você que vai ingressar no treinamento completo ou já ingressou, lá dentro do treinamento você vai se aprofundar, entender métodos mais complexos, que muitas vezes vão ser exigidos aí de você também, no desenvolvimento de projetos por órgãos, prefeituras, empresas, os clientes finais, né? Então, lá você vai aprender a desenvolver isso de forma avançada e também utilizar as ferramentas mais atuais que nós temos hoje no mercado, como o SWIM, né? No módulo de SWIM você aprende também reservatório de detenção, no módulo de reservatório você aprende também REC HMS, então, todas essas ferramentas aí gratuitas, né? Que as ferramentas não têm custo nenhum para você desenvolver esse conhecimento e buscar aí o seu local no mercado, né? Sua posição no mercado de destaque, porque como eu sempre falo, poucos profissionais qualificados na drenagem, tá? Então, você vai entrar para o nosso time de elite aí, beleza? Então, pessoal, link aqui do treinamento completo na descrição desse vídeo, tá bom? Cliquem aí, garantam a inscrição de vocês, inscrição somente até sexta-feira, tá? Passou de sexta-feira, acabou a inscrição e já vamos iniciar com a nossa nova turma, beleza? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula complementar, dessa aula extra, beleza? Nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Aqueles que já ingressaram no treinamento, nos vemos lá dentro, ok? E aqueles que ingressaram no treinamento e na plataforma, nos vemos lá também. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.